A vida assim jamais cansa Tumor tão só de momentos Com essas nuvens do céu E só ganhar toda a vida Inexperiência, esperança E a rosa louca dos ventos Presa a copa do chapéu Nunca deixe o nome ao rio Sempre é outro rio a passar Nada jamais continua Tudo vai recomeçar Nenhuma lembrança Bada bada e arrasa Desas casas perdidas Bada bada e arrasa Partindo a casa dos sonhos Nas tuas mãos distraídas Nenhuma lembrança Nunca deixe o nome ao rio Sempre é outro rio a passar Nada jamais continua Nada jamais continua Tudo vai recomeçar Bada bada e arrasa Bada bada e arrasa Bada bada e arrasa Nenhuma lembrança Nenhuma lembrança Distraídas